Uma coisa importante que eu queria que o povo brasileiro compreendesse é que respeito, ele é bom quando a gente recebe e ele é bom quando a gente dá. Uma pessoa que não sabe se respeitar, não merece respeito. Isso é na nossa vida cotidiana, no banco, na fábrica, na loja, no trabalho onde cada um de nós está, dentro da casa da gente. Se a gente quiser ser respeitado, a gente tem que ser respeitado. O Brasil sempre foi um país muito subserviente, sabe? Tem muita gente importante que diz que o Brasil tem complexo de vira-lata, sobretudo na relação com os Estados Unidos. Aí, quando eu assumi a presidência, eu resolvi fazer com que o Brasil passasse a ser respeitado. Ou seja, eu quero respeitar os Estados Unidos como eu quero respeitar a Bolívia. Eu quero respeitar os Estados Unidos como eu quero respeitar, sabe, a África do Sul. Eu quero respeitar a Gana como eu quero respeitar a China, como eu quero respeitar o Uruguai. Ou seja, respeito independente do tamanho, independente da grandeza, independente da riqueza. Sabe, respeito é uma coisa necessária para que a sociedade vive em paz, vive em bem. Para que as pessoas possam conversar, sabe, de forma produtiva. E eu vivi, possivelmente, o momento mais importante da história desse país. Acho que do ponto de vista de política externa e de respeitabilidade que o Brasil conquistou no mundo, eu acho que nós nunca vivemos um período como nós vivemos no período do meu governo. A gente não pode fazer política só pensando na gente. Quando a gente quer vender coisa para um país, a gente tem que saber que aquele país precisa também vender para nós, para que haja um equilíbrio. Você não pode ficar só comprando dos outros se você não vende nada. E você não pode só ficar vendendo se você não compra. É preciso que a relação comercial seja uma mão de duas vias. Bastante equilibrada para que todo mundo se sinta confortável. Então foi assim que eu consegui fazer com que esse país fosse respeitado. E muito respeitado. Respeitado pela Rússia, respeitado pela China, respeitado pela Índia, respeitado pela Alemanha, respeitado pela Itália, pela França, pela Argentina, pelo México, por Gana, por Argélia, pelo Senegal. Ou seja, todo mundo respeitava o Brasil, porque o Brasil respeitava todo mundo. Lula, presidente. O Brasil da esperança. Uai, seu app de vídeos curtos.